Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como entrar no seu iCloud quando você perde o seu iPhone, quando você é roubado e você não recebe mais o código. Está acontecendo muito, muita gente me manda mensagem, como que faz para rastrear o iPhone se eu não tenho mais o chip, se eu não tenho mais o número. Eu já ensinei isso há muito tempo atrás, então eu vou mostrar de novo agora aqui no computador de uma maneira mais fácil e mais rápida, beleza? Então já aproveita, se inscreva aqui no canal, se inscreve aí, deixa seu likezinho aqui nesse vídeo que a gente está falando, isso ajuda bastante, beleza? Bom, é o seguinte, eu estou aqui no iCloud no início, é necessário que você faça isso no computador, porque aí você vai conseguir fazer do jeitinho que eu estou fazendo aqui. Bom, eu vou colocar aqui o meu Apple ID, eu vou usar o Apple ID que não tem nada, mas eu vou mostrar como é que aparece. Então eu vou colocar aqui o Apple ID e vou colocar a minha senha, exatamente como vocês vão fazer aí. Coloquei a senha e eu vou dar um Enter aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. Vai pedir um código de autenticação de dois fatores e aí vai aparecer assim, olha, uma mensagem com código de verificação foi enviada para o seu número. E aí você fala assim para mim, mas eu não tenho mais o número, como que eu faço para receber esse código? Bom, vai precisar redefinir a senha para você passar a receber, mas eu sei que de repente, neste momento você está naquele desespero, ou enfim, você precisa entrar para apagar, para colocar no modo perdido, ou de repente para você rastrear o seu iPhone. Maravilha! Olha, quando você aparece essa tela aqui, aparece três informações aqui, um é ajustes do Apple Watch, o outro é o Apple Pay e o outro é buscar. Se não aparecer isso aqui, você reinicia aqui, você sai, cancela isso, reinicia, porque vai aparecer, tá? Então você clica no buscar, vai acontecer isso, ó. Você entra, tá? Pede para você iniciar a sessão novamente, é só colocar sua senha, vou até colocar aqui de novo. E ele vai aparecer assim. Não tenho nenhum dispositivo nessa conta, tá? Mas ele só deixa entrar no buscar iPhone, que é o que você precisa realmente, que é o que você está procurando. Se você clicar aqui, por exemplo, não deixa entrar em mais nada, porque aí você vai precisar realmente do código dos dois fatores. Mas o mais importante, que é o buscar iPhone, você vai conseguir. Quando você entrar aqui, você vai ver essa tela aqui, ó. Já tem até uma tela aqui pronta. Você vai ver essa tela aqui. Com todos os seus dispositivos, né? Se você tiver um dispositivo aqui, meio... Aqui tem um, ó. Ele está desconectado. Ele está desconectado. Então, olha. Você vai poder entrar aqui e fazer exatamente aquilo que você precisava fazer. Que é apagar, modo perdido, reproduzir som. Provavelmente, vai estar escrito assim, olha. Nenhum aparelho conectado. Igual esse aqui, né? Que agora está conectado. Vou até desligar ele aqui. Para a gente poder ver como que aparece. Vou desligar ele aqui. Tá. Então, acho que ele vai dar uma sumida agora. Vamos atualizar. Pronto. Essa última localização, que ele aparece, tá? E aqui vai aparecer aquilo que você precisa fazer. Se você quiser remover ele do iCloud, que eu acho que não. Você vai clicar aqui e clicar no xzinho, ó. Ele vai perguntar se você quer remover. E aí é só clicar em remover. Eu não quero. Se você quiser colocar em modo perdido. Você vai aqui em modo perdido. E aí ele permite que você coloque lá aquela mensagem. Se você achou esse iPhone. Entra em contato comigo e tal. E se você quiser apagar o seu iPhone. Clique em apagar. O processo de apagar. Assim que a pessoa ligar o iPhone. Conectar ele no iTunes. Tentar restaurar ou qualquer coisa assim. Ele vai apagar tudo que tem no iPhone. Deixar ele zerado. Beleza? Então, este é o processo. Novamente. Você vai entrar. Vai aparecer o buscar aqui embaixo. Igual a gente fez. E aí é só clicar em buscar. Que vai entrar aqui. Não vai deixar entrar em mais nada. E você vai conseguir ver. E fazer os processos do buscar iPhone. Que é necessário ser feito. Beleza? Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples. Apenas para mostrar como entrar na página do iCloud. Se você não receber o código. Quando você perdeu o iPhone. Quando você for roubado. Ou qualquer coisa assim. Não tem mais o número de confiança. E precisa entrar para fazer alguma coisa. Beleza? Bom pessoal. Se inscreva aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda bastante. Mande seu comentário. Que eu sempre respondo todo mundo. Beleza? Não se esqueça de entrar lá também no canal Apple Games. Eu vou deixar o link. O link está bem nas informações desse vídeo. Entra lá. Se inscreva também para poder ajudar a gente. Obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.